É o seguinte, na última quinta-feira, o ministro das relações, não dá pra falar que são relações exteriores, né? As relações extraterrestres, o sujeito é um ET, né? Então, o ministro das relações extraterrestres, o Ernesto Araújo, que você não deixa eu chamar de chanceler, o Milton Neves diria que você tem inveja dele, mas como eu sei quem é o chanceler, eu sei que você tem inveja, né? É, enfim, ele discursou na cerimônia de formatura do Instituto Rio Branco, falando para os novos diplomatas. Você sabe que um novo diplomata é aquele cara com uma energia potencial extraordinária, louco para participar, louco para ajudar o país que ele está servindo, estudou bastante, é uma honra, né? Você está ali, estava o presidente da república, mas o que o destaque é o discurso do Ernesto Araújo. Era para ser um discurso, virou uma tentativa de lavagem cerebral. Não vai dar certo, porque esse pessoal é muito bem formado, mas era uma lavagem cerebral enlouquecedora. Começou com uma afirmação para lá de presunçosa, ele falou que ele integra a tarefa de ajudar o Brasil a mudar o mundo. A mudar o mundo, me lembrou aquele desenho do Pink e do Cérebro, os dois ratinhos que querem dominar o mundo. Eu não sei qual dos dois ele é, porque Cérebro, não sei se ele é o Cérebro, talvez seja o Pink, mas não sei. Mas é um discurso para baixo, rançoso, marcado pelo ódio. Fala que o Tomaraty ficou muito tempo dentro de si mesmo, vivendo no intelecto a vida apodrecida, parece meio paranasiano, apodrecida de conceitos ultrapassados. Aí ele bateu no patrono da turma, o pessoal escolheu o poeta e diplomata João Cabral de Melo Neto, e ele falou, não, ele até identificou os problemas nacionais, mas daí ele se dirigiu para o lado errado, para o lado do marxismo, da esquerda, esse comunismo brasileiro, que alguns estão falando, que consistia em substituir o Brasil sofrido por um não Brasil, um país que ele queria libertar pela ditadura do proletariado. Um doido, um doido, discurso doido, enlouquecido. Diz que foi assim na União Soviética, no Chile, que destruiu igreja. Que no Brasil, sem destruir igreja, aí veio a teologia da libertação. Que diabo tem a teologia da libertação a ver com a diplomacia, entendeu? Que diabo esse discurso infantil vai ajudar os novos diplomatas no seu trabalho? Palavras de um bocoió, que está no lugar errado. Não sei se é o pior ministro do presidente Bolsonaro, mas é candidato com três estrelinhas a ser o pior ministro do presidente Bolsonaro. Bom, o jornal Estado de São Paulo, falando sobre ele hoje, falou que é uma desonra para o Itamaraty. Eu acho que foi polido. Aí ele começa uma puxação de saco sem precedentes no Itamaraty. Ele diz que a gente se libertou como se a gente tivesse aprisionado, como se a gente vivesse numa ditadura. Coisa que a gente conheceu, sim, a partir de 1964, que acabou em 1985. Aí ele fala que a gente se libertou quando o povo encontrou um líder que é o nosso presidente. A gente se libertou. Aí a gente precisava libertar o Itamaraty, despertar o Itamaraty, fala o doido. Mas a loucura dele não para. Ele fala que o Brasil hoje fala em liberdade através do mundo. Se isso faz de nós um párea internacional, então que sejamos um párea. Talvez seja melhor ser esse párea, ele diz, deixado ao relento do lado de fora, do que ser um conviva no banquete do cinismo interesseiro dos globalistas, dos corruptos e dos semicorruptos. Eu não sei o que é um semicorrupto. Aliás, ele não explicou. O que é um semicorrupto? O que é um semi-idiota? Eu não sei se ele explicar o que é um semicorrupto. Talvez a gente possa entender que é uma semi-idiotice. Então, para esse senhor, só tem dois caminhos. Ou você é um párea, ou você está ao lado do globalista, do corrupto, do semicorrupto. Aí ele começou a listar os feitos desse governo no campo internacional. E sugere que a imagem do Brasil lá fora está tinindo, se integrando ao mundo. O que não é verdade. Ele fala do acordo Mercosul-União Europeia. Cadê o Mercosul-União Europeia? Cadê o acordo? O que a gente está mandando para lá, eles trazendo para cá, fruto desse grande acordo? Que, aliás, não é obra desse governo. 20 anos de trabalho do Itamaraty. Não é do governo A, do governo B. É do Itamaraty. Aí ele fala do aumento da produção do agronegócio. O que é o aumento da produção do agronegócio que tem a ver com ele? Ele nunca plantou uma batata. Aliás, deveria plantar batata. Quem sabe seria mais útil para a sociedade. Aí ele chega a dizer que estamos reposicionando o Brasil nas grandes cadeias globais de produção para receber mais investimentos, criar mais empregos, nos tornarmos uma verdadeira economia, não sei o que, uma grande potência do agro. Isso a gente já é, e já era, antes dele chegar. Mas também uma economia industrial e tecnológica de ponta. Onde é que ele enxerga economia industrial e tecnológica de ponta? Pergunta para os nossos industriais que estão se ferrando. Aonde que vem esse troço? Aí ele fala, 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 fala. E cadê? Não tem nada. Aí ele começa a criticar o Marx, o marxismo. Aí ele pega o meio ambiente e se tornou ambientalismo. A discussão climática se tornou climatismo. As instituições multilaterais, multilateralismo. Aí a Covid ele chama de Covidismo. Quer dizer, é um sujeito doente, né? Doente. Eu não sei se tem vacina. Tem vacina para Covid, está a caminho. Mas qual é a vacina contra esse cara? Demissão, né? Mas depende do presidente. Mas tem que mandar embora. Eu não sei se é mandar embora ou internar. Aí ele, obviamente, tinha que sobrar para a mídia. Aí ele tascou lá. A mídia faz parte desse esquema ao selecionar, manipular, inventar a informação. Antigamente, liamos a imprensa para saber o que está acontecendo. Hoje a gente lê a imprensa para saber o que a imprensa está dizendo. Aí ele começa a falar que a ciência, hoje, na imprensa, é o cientista que tem acesso à mídia. Quer dizer, ele não reconhece os estudos científicos, nada. É um lelé. Como o Instituto Rio Branco é sério demais, é uma fábrica de talentos, a passagem desse senhor não vai ter força suficiente para destroçar a qualidade do Itamaraty. Então, os novos diplomatas, eles vão ter a carapaça necessária para saber que esse doido pode até ficar muito tempo no cargo, mas não vai ter força para acabar com o bom senso. E olha como ele vai encerrando, Felipe Bueno. Você está gostando desse discurso dele, imagino, né? Mas olha como ele vai encerrando. Tenho certeza de que muitos aqui, e não só aqui, estão despertando e rompendo as paredes de sua prisão mental. Aí eu peguei um discurso para formandos do Instituto Rio Branco, feito por um diplomata que presta. Feito por um chanceler que realmente honrou o posto, que foi o Luiz Felipe Lampreia, que foi chanceler no governo do Fernando Henrique entre 1995 e 2001. Olha como ele fala, em 1996, numa cerimônia semelhante. A diplomacia brasileira foi formada na defesa da nossa soberania, das nossas aspirações e da convivência harmoniosa com muitos de nossos vizinhos e parceiros. Ser aberto a mudanças, sem perder as tradições, sem abrir mão dos princípios e procurar sempre colocar as inevitáveis alterações do mundo a serviço dos interesses do país, participando da história e usando a nosso favor as oportunidades que ela merece. O diplomata deve ser um cidadão consciente e vivo, que projeta a cidadania no seu trabalho e põe a serviço das relações exteriores uma vocação de participar e servir o público. Nossa política externa se faz em um ambiente internacional, transformador e mutação. É preciso compreender a natureza dessa mudança, que comporta desafios, oportunidades, riscos. O tom é outro. Por negociação e persuasão, e não por confronto, porque essa é a estratégia ditada pelas nossas condições efetivas de poder e capacidade de influência. Estamos fazendo a diplomacia profundamente comprometida com seus objetivos. E por aí vai. Temos praticado uma diplomacia global, tanto do ponto de vista geográfico, cobrindo o globo todo, em nossa permanente busca de melhores parcerias. Tanto do ponto de vista dos temas, quanto da cooperação contra o narcotráfico, desarmamento, etc. Você olha o tom do Lampreia e você fala, bom, está aqui um discurso feito para formar gente que negocie, que componha, que não seja transigente. Porque ser intransigente é uma coisa, mas não ser transigente. Não pode transigir com a violência, com o atentado à democracia. Agora, ficar fazendo discursinho contra a Venezuela, um país podre, nojento, o que o Maduro fez lá é um asco contra os venezuelanos. Não é contra o Bolsonaro, não é contra o Ernesto Araújo. O que está acontecendo na Venezuela tem um inimigo número um e uma vítima número um. O inimigo número um são os ditadores venezuelanos e a vítima número um são os cidadãos com quem a gente tem que ser solidário. Mas solidário, tem que mostrar solidariedade. Calma, nós vamos sair dessa juntos. Não, vai para o ódio, para o ódio. É um ódio o tempo inteiro. E China. E sabe, é um negócio, só o Brasil e os Estados Unidos falaram na Assembleia da ONU sobre liberdade. Que papo, mas sem sentido. Esse sujeito é um atraso. É uma vergonha. E ele fala isso para um grupo de pessoas sedentas por orientação. Pessoas que precisam saber para onde elas vão. Por sorte, a formação do Itamaraty é sólida, volto a dizer. Por sorte, esse camarada vai ficar um tempo lá, por mais que dure. Vai acabar, vai passar. E o espírito crítico dessas pessoas, abertas ao debate internacional, vão caminhar pelo mundo, vão ver o que é a realidade lá fora. Vão entender um pouco mais, vão conviver com o contraditório. E vão ver que nem todo discurso idiota é capaz de organizar a mente deles. Eles vão se abrir. E isso é da tradição do Itamaraty, que é muito mais forte do que essa transição louca que esse cidadão está fazendo. Eu estou trazendo esse assunto hoje porque a gente não olha muito para as relações exteriores. E a gente tem um ET à frente do Ministério das Relações Exteriores. A gente tem um sujeito que está querendo fazer lavagem cerebral. Isso é um crime que ele está fazendo. É uma violência. Falou 40 e tantos minutos, sempre tentando destruir, destroçar, inocular o veneno, o ódio, o ranço das coisas mal resolvidas dele, da vida pessoal, da infância dele, do triciclo que ele não recebeu, da relação dele com os pais que a gente não sabe qual é e também não quer saber. E ele quer se vingar porque agora ele recebeu um cargo e ele acha que ele é o novo pensador do planeta. Falando coisas velhas, desatualizadas, o mundo mudou e esse cara não mudou. Tem a barbinha do Che Guevara. Igualzinha a barbinha do Che Guevara, só que é um Che Guevara de direita. Mas não faz que nem o Che Guevara, pelo menos isso. Não peguem arma e vai para um canto qualquer. Mas a arma dele é uma palavra mal posta, mal colocada. Enfim, um desserviço ao país que a gente testemunhou na quinta-feira. Ótimos exemplos. Eu fui ler formaturas, textos de formaturas de embaixadores anteriores, como esse que eu citei do Lampreia, para a gente ver que é o seguinte, não é assim, não será assim sempre. Isso vai passar. Atenção novos diplomatas e fiquem tranquilos, brasileiros. A gente não vai ser representado por esse maluco durante muito tempo. Sabe o que eu me pergunto, Oineg? Para quantas pessoas foi essa cerimônia mesmo? A gente tem uma noção. Que sejam 100 pessoas, vai. Vamos pensar no auditório com 100 pessoas. Só para efeito de pensar aqui. A grande reportagem seria olhar as reações dessas pessoas. Quem estava olhando no celular, quem estava dormindo, quem estava babando, quem estava matando mosquito e pernilongos. Sei lá, porque as reações devem dizer muito dessa palestra, desse discurso também. É, essas pessoas, a vantagem é que elas são formadas por uma grande escola, grandes professores, com uma boa literatura. Esse cidadão está tentando destruir isso tudo. Agora, você destruir uma corporação é muito difícil. Ainda bem. O Maduro está tentando há muito tempo e está conseguindo, na Venezuela, fazer um monte de estrago. Nós não podemos deixar que essas coisas aconteçam no Itamaraty, no Ministério da Educação. No Ministério da Educação, o cara ficou um tempo e foi exportado, enxotado no Ministério da Educação. É um desastre. Acho que graças à divulgação daquele vídeo, da reunião do Celso de Mello. Do contrário, o maluco ia ficar lá. Mas esse aqui é uma coisa doente. Porque, assim, o outro também era. Mas ele continua aí. Quer dizer, não mudou. Não é ideologia como uma coisa negativa. A ideologia é uma coisa importante. Você tem que ter um norte. É importante você lutar pela liberdade. É importante você lutar pela democracia. É importante que você se insurja contra as ditaduras. Mas tudo com muito respeito às vítimas, sabe? As vítimas da Covid, as vítimas do Maduro. São todos vítimas. Nós não podemos tratar nesse clima de ódio que esse camarada trata. É uma coisa asquerosa. É uma coisa babenta. E com barba, né? Baba na barba. Baba na barba. Dá até som. É um negócio horroroso. A minha tranquilidade é que vai passar. Vai passar. O presidente Bolsonaro começou bem radical o governo dele. E no campo da política ele se converteu. E começou a fechar com os partidos. E ficou bem mais civilizado. De vez em quando ele tem umas recaídas como essa da vacina. Que a gente vai poder falar disso ainda hoje. Agora, nesse campo do arugismo, né? Esse abestalhado aí, a coisa tá feia.